O racismo, ele tem essa força de ser um fim na vida de um monte de gente. O porquê de não estar na universidade, o porquê de não estar no trabalho, o porquê de não acreditar num sonho, o porquê de não viver uma relação, o porquê de não ascender em diversos aspectos que o rap se tornou as palavras. Palavras de força, palavras de resistência, palavras de afronta, palavras de rebeldia. O gay, a lésbica, o corpo trans de periferia, ele ainda recebe uma outra colocação, que é a margem da margem. Só que pra mim sempre foi muito claro o poder que o hip hop tem de transformar narrativas. Direitos, leis, imaginário, coletivo, social, sobre a nossa existência. Aonde ela possa ser mais leve, aonde ser negro não seja uma guerra, onde ser gay não seja um grande desafio. Que a mulher negra não tenha que ser tão forte durante sua vida inteira. Sabe quando você se sente morto muitas vezes? Só que aí você vai ver sua carne. Ela se tornou mais resistente? Acho que a soma disso é ou é derrotismo ou é petulância. E eu me identifico com petulância. Procure o que é sorrir assim no dicionário. Procure o que é sorrir assim no dicionário. Tchau, tchau!